E aí galera! Aê! Olha a marinheira! Olha! Olha! O que você quer? A gente vai começar um programa daqui a pouquinho tá? Estão preparados? Todo mundo está acostumado a ficar com a gente agora. Ótimo! 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 ... ... Ótimo! Ótimo! O importante é ficar todo mundo aqui com a gente. Acordado. Nada de dormir. Delírio, sorridente, curtir o programa. Tem muita coisa muito legal hoje para vocês. Mas o mais importante é que vocês estejam conosco. um bom negócio aqui, todo mundo. Então, se vocês não participarem, o problema não fica tão legal. Vai ter muita coisa interessante que é engraçada pra gente fazer juntos, tá bom? Tá bom? Tá bom? A gente vai gravar um barulhado aqui um pouquinho. Seu, coloca meu Twitter na tela aí, velho. Você vai gravar? Tá bom. É nóis. Vai estar segunda-feira. Vai estar tudo no YouTube. Relaxa. Beleza. E aí! Opa, tá pesco? Como é que chama o meu? Ô, tá sabendo legal, hein? Foda que tá quase sem bateria no celular. Viu meu? O vizinho deixou-te carregado, mano. Vixei o meu com ele carregadinho. Tudo que eu estiver parando, vocês não sabem que eu dou o monitor, tá? Se eu sair, não me confura. Fica parado, tá bom? Eu volto. Vamos botar uma vez. Quando é assim, deixa tudo muito mais divertido. Enquanto o que você está fazendo, nenhum de vocês já pode ser vendo TV, em casa, na aula, rústica, na escola, proieta da madrugada, parando na academia. Até aquele vídeo que você pagou vira piada. e, por isso, pega agora uma Fanta geladina e aproveite. Mais Fanta, mais diversão. Viu meu? Fala com o Elson. Vamos lá, gente. Faltam dois minutos de programa da web para entrar. Atenção, deixando a Fanta. Silêncio no estúdio, por favor. Atenção. Atenção. O que se apaixonou? Papazém. ra O que você está fazendo, nem onde você está. Olha, quando você vem na TV em casa, andando na rua, estudando na escola, malhando na academia, com banda, aquele mico que você pagou, vira piada. Por isso, pega agora uma banda geladinha e aproveite. Mais banda, mais diversão. Obrigado.